Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Graças a Deus Já tomei o meu café da manhã E hoje eu quero gravar um vídeo aqui pra vocês Vou subir lá no curral Onde meu esposo está tirando leite Gente, é um pouquinho tarde Não é muito cedo não, porque graças a Deus Amanheceu o dia uma chuva Sabe? Aquela chuva tchó Aquela chuva bem forte mesmo Falei, nossa que benção Deu até preguiça de levantar, gente Estava tão bom Falei, vou ter que levantar, que se eu esperar essa cama ficar ruim Não vai ficar ruim não Levantei, preparei o café da manhã e meu esposo subiu mais tarde pro curral Porque ele não gosta de tirar o leite Quando está chovendo Porque fica caindo o grude da vaca A sujeira dentro do leite Então ele esperar a chuva passar Você sabe que aqui não tem cobertura no curral, né gente? Mas Deus vai preparar e nós vamos ainda fazer Essa cobertura nesse curral Gente, está tudo molhado? Quando chove a gente amanhece o dia assim Todos os dias a gente acorda feliz, né? Mas quando chove parece que é outro clima, outra vida Sabe? A gente começa a olhar pra tudo Agradecer a Deus Ver o chão todo molhado As plantas, né? Pingando água na folha As plantas ficando bonitinhas Já agradeceu a Deus hoje? Ter acordado vivo, ter acordado bem Ter conseguido levantar da cama Ter tomado seu café da manhã Porra, agradeça, tá bom? Todos os dias Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês Está tudo cheio de água e nós vamos andando lá pro curral Olha aqui, gente, ó As folhinhas da planta tudo cheio de água Está vendo? Pocinha de água ali Gente, esses cachorros meus, olha Que vericórdia Todo lixo eles acham interessante trazer aqui pra grama Olha aí, ó Chão molhado Até as vasilhinhas do cachorro aqui amanheceu cheio de água Olha o que eles fazem, gente Eles pegam o coco, ó E vão rasgando aqui na grama Olha, gente Que sol Maravilhoso Carrinho de mão aqui, ó Ficou cheio de água Bora derramar essa água E vamos lá, gente Vamos lá no curral Deixa eu mostrar aqui um negócio bem interessante pra vocês também Vocês sabem, né? Que eu amo planta Essa aqui é uma trepadeira que dá em árvores Trepadeira não é... Nem sei o nome E olha que interessante, gente Ela dá essa sementinha aqui Olha que coisa linda Olha Aí aqui tem Orquídea cataceto Olha a quantidade de raiz de orquídea aqui, ó Aí eu coloquei essa jiboia aqui E ela vai grudando Gente, as raízes É interessante, olha Como gruda Antes de grudar Eu passo um araminho, né? Pra segurar Mas depois elas vão grudando Por conta própria Olha aí Subindo, gente Olha as raízes Essas aqui, ó Eu amarrei com arame Amarra a raiz delas aí Ó Tá vendo? Essa aqui, ó As raízes dela grudando tudinho Eu amo, gente Isso aqui é orquídea ceboleta Ela é nativa, tá? Ela é do mato aí Aí tem muita Eu tiro umas mudinhas Coloca aqui O Zé fica brigando Não tira as carras da natureza, não Não sei o quê Fala, não, mas não tô destruindo, não Eu tô preservando Botando aqui e cuidando, né? Ó Raiz grudou aqui Num pedaço de madeira E é isso, gente Vamos embora lá Eu já joguei milho aqui, ó Pras galinhas As focatas estão por aí Gente do céu Uma aranha caranguejeira ali Enorme Vou mostrar pra vocês O tamanho dessa aranha Andando aqui na grama Misericórdia, meu povo Olha Olha o tamanho dessa aranha, gente Gente, é quase o tamanho de uma mão Essa aranha Meu Deus do céu Gente, isso dá uma coceira Isso joga pelo na gente Se a gente mexer com ela Olha aí E os perus Tava aqui olhando Nem se atreve a mexer, né? Nossa Olha, meu povo O tamanho dessa aranha caranguejeira Vai sair de perto Nem se atreveu, né? Ó, gente Isso aqui é um peru macho Um frangão já Tem um outro grandão aqui, ó São dois Tá vendo? Logo menos Eu vou ter que tirar um Aí, ó E vamos lá, gente Olha aqui Coisa bonitinha Tomando um só, meu povo Esse pneu aqui, ó Eu coloquei ele Que eu vou plantar uma florzinha aqui Aí tá aí a perua Com os filhotinhos dela Com as asinhas pra baixo Ó, tomando um sozinho Olha Aí eu botei aquele saco plástico Ali em cima, ó Que é pras galinhas não ciscarem O substrato que eu já coloquei aqui dentro Aí, ó Mamãe peru com os peruzinhos Plantar umas florzinhas aqui Então Bora lá, gente Gente, eu quero aproveitar Aí lá no curral Que eu quero mostrar pra vocês Acho que ele tá lá junto com as vacas, né? O touro Brafford O touro Brafford Um dia eu gravei um vídeo aqui Procurando ele no final da nossa chácara Que ele tinha desaparecido e tal A gente tava preocupado, né? Não sabia se ele tinha morrido Quando a gente encontrou ele Ele tava mancando, né? Com a mão machucada E aí eu acho que Não sei Pisou num buraco Obrigou com o touro do vizinho Não sei Aí alguém me perguntou dele Gente, eu já procurei Procurei O comentário dessa pessoa de novo Pra mim ver o nome da pessoa que perguntou E não encontrei mais Tá bom? Mas eu vou mostrar Eu acho que ele tá ali Se não tiver Eu mostro numa outra situação Outra hora E vou Aqui no curral, gente O sol já tá quente Ó E muito serviço, gente Pra fazer esses dias O Zé tá aí plantando Uns pés de mandioca Aí tem um Espaçozinho aqui Próximo do curral Que ele vai roçar Né? Jogar um produto secante No mato Pra gente plantar o milho Ele já até comprou o milho As vaquinhas aí no curral Homem Cadê o touro? Cadê o quê? O touro Ó, gente O vaca aí Tirando o leite ali Ó Pinhando a vaca E aí, gente Eu vou mostrar ali Pra vocês Acho que ele tá ali Pra frente O touro As vaca aqui Ventinelli Pisei na bosta da vaca Aqui, ó Beleza os pés E a lama Espero que essas vaquinhas Não mexam aqui comigo Né, vaquinha Deixa comigo não Que eu tenho medo Olha Uma vaca lá na porteira E o touro tá pra ali, gente Deixa eu chegar perto dele ali Pra mostrar ele pra vocês Bonito demais Achei ele lindo Olha ali Toro Brafford Olha aí Que bonitão Ele tem a cara tão séria, gente Eu tenho até medo dele Não tô desse Mas na carreira Pensa na carreira Vou ficar aqui Por um desses pés De goiaba Ele é mansinho, gente Mas é porque eu sou Medrosa mesmo de gado Aí, ó Tá aqui Toro Brafford Que tinha desaparecido Tá escondido Lá na mata Aí, ó Bonitão, né, gente? Não confio muito, não Quem tem medo de gado É eu Mas tá aí Pra quem queria Ele não tá muito Dos mais amigáveis, não Se coçando Deixa eu passar por aqui Qualquer coisa me Proteja aqui De terra dos pés de goiaba Uh, bichão Uh, bichão grandão Uh, bichão grandão Olha, olha ele tá Que bicho folgado Uh, bichão grandão Bonito Legal Tá preocupado comigo não, né, Toro? Porque eu tô aqui te filmando Olha, gente A cabeça dele Cheia de carrapicho Ele abaixa pra ir comer no carrapinho Aí tem o carrapicho E vai grudando tudo nele Aí, ó Que legal, Toro Você tá sossegadão aí, né? Deixa eu mostrar vocês Pro povo do canal Seguidores Não tá preocupado não, né, bichão Não tá nem aí Mas se tu levantar daí A carreira é grande Eu corro Cheio de carrapicho Ai, que bonitão Vindo uma vaquinha ali, ó Do chifrão Não, mulher Não venha pra cá, não Venha, não Vaquete Vaquinha do vizinho ali Também tá mexendo com gado, ó Mas do outro lado Mulher Vai pra onde E Cara dele com vontade de carrapicho Perguntando a orelha É porque tá bravo, é, gente? Porque ele tá atencioso Ó Rosaria pra trás E formiga de fogo Eu pisando aqui As formigas me mordendo Mordendo Então tá aí, pessoal, ó Pra quem queria ver Deu pra mim mostrar direitinho Ó Tá bonita Deitou também Ai, caramba Olha o chifre dela Tão preocupado, não tão, gente? Vendo aí Pois é Tá aí Gente, então é isso O touro tá aqui, ó Coisa linda Deixa eu mostrar eles direitinho Deu certo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem gostado do vídeo Deixa o like, tá bom? É de graça Não custa nada Só clicar no botãozinho aí No joinha Tá bom? Que o YouTube vai entender Que vocês gostaram do vídeo E aí Toda vez que eu gravar vídeo aqui Vocês também podem estar clicando aí No sininho de notificações Que toda vez que eu postar vídeo aqui O YouTube Manda uma notificação pra vocês Pra vocês assistirem Né? Ai, gente, que legal Fiquei feliz De ter conseguido mostrar Tão bem assim pra vocês E é isso, pessoal Um abraço a todos vocês Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus